Olá criaturas e criaturas, eu sou Zé Douradinho trazendo mais um vídeo para você. Hoje eu vou te mostrar a continuação da deforma desse quadro que nós fizemos, né? Um quadro que nós resinamos e essa primeira parte já tem um vídeo aí, né? E você já deve ter visto de qualquer tipo nós vamos deixar mais uma vez aí o link dele na descrição desse vídeo para você acompanhar e vai entender o vídeo direitinho, né? Pode ficar sossegado que esse processo de resinamento, né? E essas resinas aí nós vamos falar no decorrer desse vídeo, você vai acompanhar direitinho, vai entender tudinho, tintim, tintim por tintim, tá? E o nosso ajudante aí, é, você vai vir para ele, tá sempre ajudando nós nesses netinhos, né? Eu falo nisso, um abraço para todos os meus netinhos, tem certos dois não, viu gente? Tem um loto deles, acho que é um sete, é isso mesmo. Falar nisso, vamos mandar um abração para todos eles, né? E aproveitar agora e vamos brincar de quê? Depois nós volta. Eu sou o Zé Douradinho. E você? É o Guilhermo. Guilhermo. E esse aqui é meu vovazinho. Isso, esse é meu netinho. E nós vamos brincar de quê? De biloca. De biloca. De impressão? Isso. Vamos jogar? Já. Enquanto você acompanha nós brincando aí, eu quero mandar um abraço, né, para todos os meus netinhos, né, a Yasmin, que está lá em Valência, no Piauí, a Duda, o Ronald e o Matheus, lá no Goiás, e esses dois aí, ó, o Bernardo e o Guilhermo, que estão aqui comigo, e o Meritinho Caçulinha, que é o Antônio, lá em Vazante, nas Minas Gerais. E agora vamos agarrar no serviço de novo, né, porque senão o Brasil não progrode, né? Isso mesmo. Brincar com a família, com as metinhas, faz parte, é a maior riqueza que eu tenho aqui, esses netos, tanto os daqui quanto os que moram fora. Bom, você está vendo aí que nós já demos uma lixada, né, geral, no... Então, aplicando um verniz. Esse verniz aí é só para você ter uma loção de como é que seria o acabamento se não fosse resinado. Seria mais ou menos desse estilo. Já que nós vamos resinar, né, você pode fazer. Vernizado também fica muito chico. Bota uma camadinha fininha de resina, lixa tudo, né, para a moda acertar os... tapa os buraquinhos e tudo, e depois você acaba com o verniz. Mas se você for botar resina, você faz isso aí, ó. Primeiro você nivela o trem, né, direitinho. Nós estamos trabalhando no terreiro. Aliás, é uma vantagem. Uma, porque nós não temos um espaço próprio, né, a nossa marcenaria, que é a curva de rio, é um poeirão danado e muito acanhado. Não tem tipo de trabalhar. Nós estamos no vento, ao ar livre. A resina é uma resina de laminação, que eu já falei um lado de vez. Não é uma resina própria para fazer esse tipo de acabamento. Mas eu quero mostrar nesse vídeo que dá para você fazer. No finalzinho nós vamos justificar direitinho. Tem ela de poliéster e ela de poliuretano também. Você pode escolher, você pode comprar aí nas casas de autopeça, nas que trabalham com resina, com material de piscina, né, de fazer piscina, fibra de vidro, esse trem. É fácil de achar, custa na faixa aí de 25 a 30 reais, mais ou menos, um litro. Enquanto que a própria aí custa 3, 4 vezes mais do que isso. Então, por isso que eu estou mostrando para você que dá para fazer. O processo de mistura aí tem nas latas, está explicando direitinho, né. Você vai usar um catalisador. Nós estamos usando uma balança para ficar mais exato. Se não tivesse a balança, eu podia fazer 100, né. A senhora contando as gotas mesmo. 100 gramas de resina, você vai apanhar de 25 a 30 gotas de catalisador. Ou seja, 1% também do peso pesando na balança da cistinha. Com a balança fica melhor ainda. É mais tranquilo, mais sossegado, você não erra. Se você carecer de um secamento mais ligeiro, você aumenta essa porcentagem de catalisador de 1 até 3%. No máximo, 3%, viu. Não passa, não. Esse processo de espalhar aí, ó. É uma experiência que nós estamos fazendo. Fazer e cada hora a gente faz de um tipo. E aí, vamos passar para você te explicar direitinho, né. Como é que você faz, você pode usar uma tabinha que nós estamos usando, um pedacinho de compensado, de Duratex. E o ideal é que a superfície que você vai resinar, que ela esteja totalmente plana, né. Para não ficar poço de resina, né. Mas esse quadro não está assim, ele está cheio da... Ele está côncavo, côncavo, convexo, por outro lado. É cheio dos... É... Nossa Senhora. Gambiarra mesmo, viu. Nós estamos fazendo usando esse quadro, é porque eu queria dar uma revitalizada nele. E aproveitando, fazendo o vídeo para o modo de te mostrar. Ó, nós temos que lixar para tirar esse efeito aí de casca de laranja. Esses buraquinhos, tipo areia mijada, né. É isso mesmo. Você tem que correr a lixa nele, mas agora vamos correr com a meninada, vai falar em correr, né. Cadê os meninos? E vem por aí. Não vão passar... Ela está acabando o serviço, agora é a hora que eu vou correr com eles. Vem, vai para lá, menino, que agora vai fazer pó e eu sei que não pode ficar perto. Nós temos que usar máscara e tudo, né. Apesar que quando a lixa está... A resina está nova, não consegue achar esse pó aí, não levanta. Você tem que tirar essa casca primeiro, primeiro dá um nivelado, tirar a casca agora que vai sair pó. Depois que eu sair aquele brilho da tinta, você conseguir tirar com a lixa em movimento bem vagazinho, bem carmo. Porque se você resolver querer achar a lixa com força, a lixadeira com força, vai virar uma coisa medonha e não vai funcionar, né. Vai grudar tudo na lixa, no papel e você não vai conseguir. Então tem que ser com muita carma, muita paciência para você conseguir lixar essa resina. Eu não sei se com a outra boa também, quando sucede o mesmo tipo, ninguém falou nada. Mas já damos aí com um lote de lixa, um lote de grana, muita paciência, né, muito trabalho. Eu conseguimos fazer um lixamento, um lixamento, não, lixamento, não, lixamento, ou lixação, né. Um acabamento melhorzinho. Então bosta na resina agora e vamos espalhar de novo. E mais no final, nós vamos explicar direitinho aí como é que é esse processo, o que você tem que usar para espalhar isso aí, para você entender direitinho, né. Acompanha. Eita, trecho. Chega no hoje. Olha aí, me acerva. Uma dica muito importante que eu quero passar para você é, depende do rodo que você vai usar para passar a resina, né. Nós passamos essa derradeira a vez com uma tabinha dura, não é nada flexível, então é, ela não, se a superfície não estiver totalmente bem nivelada, não vai funcionar. Para isso, eu indico que você usa uma tabinha certinha, mas que seja mais flexível, né, que ela, ó, que ela faça isso, né. E ela cheia dos dentins, né, se você botar uns dentins dela aqui, fica melhor ainda que a resina passa entre o meio dos dentins e ela esparrama melhor, principalmente se ela for meia grossa. Uma coisa que eu achei na rua e catei, foi uma brocha, né, uma brocha de pedreiro, né, dessas brochas quadradas. E hoje eu pensei, né, que esse trem vai funcionar melhor. Tirei uma tilanguinha nela, uma tirinha, duas carreirinhas de fio, de serbas, para usar como pincel. Eu vou passar a resina e passar o pincelão, né, vai ser um pincelão que ele vai acertar a resina enquanto ela está mole, para a moda dela espalhar com mais facilidade. Tá bom? Então acompanha nós. Bom, aí você está vendo aí que, mais uma vez, né, nós fizemos, é, você pensa, mas está repetindo. Não, é porque nós repetimos um lote de vez. Aí você, esse resinamento, é, muitas vezes, você vê, você vê um vídeo aí, a pessoa passa para lá, passa para cá, você acha que passou uma vez só. Mas você tem que passar um lote de camadas. Vai depender muito do, 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 do material que você quer resinar, da superfície que você quer resinar, né. Porque geralmente fica esse efeito aí, casca de laranja, mesmo com a resina boa, né, a resina de qualidade, dá isso, né. E aí você tem que dar aquela lixada, carmada nas partes mais harta, para a moda de completar mais de resina, para ir acudindo, nivelando as partes mais baixas da superfície, né. Então, isso não se assusta só com nós aqui, não. Lógico, essa resina de, de baixa qualidade, é, acontece com, em, em, em vez mais graduada, em um, em um grau mais graduado, como lá diz o outro. Mas, de qualquer tipo, mesmo na outra resina boa, também se assusta com isso. Então, é isso. O processo mais prático que eu comecei até agora, o pincel aqui é para dar um acabamento, mas não pode estar insistindo muito no acabamento. Por causa que já começou a secar a resina ali, se você começar a passar muito, você vai danificar a outra. Então, tem que ser de giro, bem rápido mesmo, para fazer os acabamentos necessários, e antes que comece a secar. Viu que nós absorvemos a resina com um tiquinho de thinner, né, o ideal é que tenha um servente próprio para resina, mas também tenha uma resina própria para isso. Nós estamos fazendo aqui uma gambiarra, para te mostrar que dá certo, né. Não é porque você não tem o din-din para comprar uma resina daquela de qualidade, e os produtos ideais para usar, que você vai ficar sem fazer a sua, a sua mesa resinada, a sua taba resinada, né, o seu quadro resinado. Então, você pode começar fazendo aí, que vai dar certinho. E a ideia desse vídeo é esse, você fazer o, 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 a arte, o trabalho com os produtos que você tem, os produtos mais acessíveis. Tá bom, criatura? Tá aí, criatura, te mostrando como é que ficou o nosso trabalho. Só te contar para você, você não vai nem acreditar. Tem pouco mais de 10 minutos que nós aplicamos, não chegou 15. Ó. Prontinho, sequinho. Tá aí, o efeito casca de laranja, tá aí. Não conseguimos tirar, não. Deu de melhorar bastante, ó. Você vê no reflexo aí, ó. Te mostrar para você, a ideia não é querer te enganar. A ideia é querer te mostrar que resina, mesmo que seja uma resina barata, que não é própria para isso, dá para você fazer o seu trabalho aí, não é bom, criatura? Mostrar a sua arte. Curioso, mas gosta de querer ficar inventando moda. Mas fez, mas esse trabalho é para moda mostrar para você que dá para fazer. Justificar o perito que eles apanharam em nós, né? De Macaiva da Rosa. Macaiva, né? Macaiva da Rosa. Macaiva da Caipira, ó. Chega no último. Pois é, criatura, então é isso. Espero que eu tenha ajudado você, né? Tirado alguma dúvida sua, né? Esquecido algum tiquinho, qualquer coisa, qualquer dúvida, você deixa aí nos comentários, que nós vai fazendo as tripas ao coração para a moda responder você. Um abração para você. Se você não inscreveu nem likeou lá no começo, like agora, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família caipira. Um abração para você. Fique com Deus. Até mais. E naf, naf, neném. Tchau, tchau, tchau.